Bom dia a todos e todas, um prazer estar aqui de novo, colaborando sempre com o Fórum do CNT. Eu sou a Mônica, da ACT Promoção da Saúde, é uma organização não governamental que existe agora em dezembro, a gente vai completar 16 anos, e começamos, o ACT vem de Aliança de Controle do Tabagismo, começamos com o objetivo de atuar em políticas públicas de controle do tabaco, ali apoiando a implementação do Tratado Internacional, que é a Convenção Quadro de Controle do Tabaco, e depois com o tempo a gente acabou vendo que muitas das estratégias que são usadas em controle do tabaco poderiam ser muito úteis para outras áreas, e com isso a gente começou a atuar também na prevenção e controle dos fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis, e hoje temos um trabalho também bastante forte na questão da promoção da alimentação adequada e saudável. E como se não bastasse também pensando nessa relação que o Marco acabou de falar, e na interação das DCNTs e de saúde como um todo, com todos os desafios que a gente enfrenta atualmente, a gente também começou a atuar com o tema da Agenda 2030, e hoje a ACT é também uma co-facilitadora do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a implementação da Agenda 2030 no Brasil. Então, vou falar um pouquinho hoje sobre esse tema que me foi passado, que é riscos e estratégias para lidar com conflitos de interesse em parcerias intersetoriais. Então, vamos lá, deixa eu ver se é esse aqui. Então, esse tema de conflito de interesses, ele tem sido bastante abordado agora recentemente, mas é, na verdade, um problema antigo. Então, a gente tem aí, nessa publicação do Lancet, que fala justamente da sendemia, da questão da má nutrição, obesidade, mudança climática, etc., colocando justamente que um dos principais obstáculos está relacionado ao poder de influência indevida de indústrias com interesses comerciais e que acabam, às vezes, impedindo ou dificultando a adoção de políticas que visem a coibir a questão de alimentação inadequada, de acesso a esses produtos mais saudáveis, a questão toda do tabagismo, enfim. Então, as grandes indústrias, como a indústria do tabaco, a indústria de alimentos, a indústria ultraprocessados, a indústria do álcool, muitas vezes atuam no sentido contrário daquilo que é, muitas vezes, desejável ou indicado para promoção da saúde e conseguir, então, avançar no controle desses problemas. Só que isso nem sempre é muito explícito, então, se começou cada vez mais a apontar um pouco a importância desses fatores. E também aqui menciono esse outro artigo que fala do histórico, e como a indústria do tabaco, infelizmente, foi precursora em tantas coisas nesse sentido, criando, por exemplo, no passado, financiando, às vezes, pesquisas com claros conflitos de interesse, que vinham também questionar os dados com evidências contundentes a respeito do impacto do cigarro, por exemplo, no câncer de pulmão, e depois, posteriormente, em vários outros problemas. Mesmo hoje, a gente vê isso ainda acontecendo. Então, a gente teve agora na COVID, não sei se vocês acompanharam, mas uma vez saiu uma notícia de um artigo que dizia que a nicotina tinha um efeito protetor da COVID. Isso gerou uma celeuma, inclusive, onde era um estudo francês, na França, se observou que houve uma corrida das pessoas para comprarem cigarro. Então, vejam o risco e o impacto que isso pode ter. E depois se verificou que um dos autores tinha conflito de interesses e tinha sido financiado pela indústria do tabaco. Então, vejam que isso é algo muito grave e que tem um impacto muito grande. Aqui, a gente produziu um pequeno folder, que até está ali na mesa, mas que a gente trouxe para o fórum, quem quiser depois também pode pegar lá, que fala um pouquinho sobre o conflito de interesses em políticas públicas. E aqui, um pouco essa definição, que é a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que pode comprometer o interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho da função pública. Isso é o que está na lei de 2013 e na portaria interministerial, que fala a respeito de conflitos de interesse. Ah, desculpa, e só voltando aqui, mas eles se manifestam em diferentes esferas, quer dizer, tanto em poder executivo, legislativo, judiciário, na formulação de políticas públicas, às vezes também em organizações da sociedade civil, na academia, pesquisa, mídia, atuação profissional, espaço de formação. Então é importante ter atenção a todos esses contextos. E aqui outras definições, que aquela falava um pouco mais da função pública, mas aqui, por exemplo, também se menciona, mas de uma forma diferente, uma situação em que o interesse primário do governo, proteger e promover a saúde pública, pode ser indevidamente influenciado pelo interesse de uma instituição não estatal, afetando a independência e objetividade do trabalho do governo, também voltado mais para a área da saúde. E esse outro, que é mais relacionado à atuação do profissional ou pesquisador, que é o conjunto de condições nas quais o julgamento de um profissional a respeito de um interesse primário tende a ser influenciado indevidamente por um interesse secundário. E aí algumas referências que mencionam também essas definições do conflito de interesse. E por que elas devem ser prevenidas? Porque geralmente representam a sobreposição de interesses comerciais sobre interesses sociais, sobre interesse coletivo. E aí, no caso, mais na nossa área, a gente falou a respeito da questão da saúde, da alimentação saudável. Deturpam, às vezes, as atribuições de organizações governamentais que deveriam ter como propósito a garantia desses direitos sociais. E por que a sobreposição de interesses privados aos coletivos reforça também as desigualdades sociais e econômicas. E aqui, até o que o Marco mencionou, do documento que a OPAS lançou, sobre dimensão comercial dos determinantes sociais da saúde, e que é importante, acho que quem quiser conhecer, até recomendo que leia. E destaca-se, então, a influência corporativa de indústrias de produtos não saudáveis, como o do tabaco, álcool, alimentos ultraprocessados, que estão relacionados aos principais fatores de risco das DCNTs, que é um tema que interessa grandemente esse grupo, e, consequentemente, a maior carga dessas doenças. E aqui se fala, a dimensão comercial pode comprometer a saúde e o meio ambiente quando as práticas corporativas ou interesses comerciais buscam depreciar políticas públicas eficazes para maximizar lucros e vantagens comerciais. Então, a dimensão desta interferência ou da determinação comercial da saúde pode aprofundar as iniquidades sociais, fragilizando governos e estados, sua capacidade institucional de implementar políticas efetivas. E se a gente vê aqui, numa análise que foi feita, 80% do mundo corporativo é controlado por apenas 737 grupos, sendo que 147 grupos controlam 40% desse núcleo, é muito concentrado o poder. 69 das 100 principais entidades econômicas do mundo são empresas, e só 31 são países, ou seja, as empresas hoje são mais poderosas do que países. E aí ganham uma força de influência muito grande. Há uma influência assimétrica em relação a outros atores sociais, e com maior influência as empresas muitas vezes ameaçam retirar apoio ou financiamento ao governo, a legisladores, ou deixar o município, o estado, o país a cada tentativa de avanço regulatório, ou ajuste, por exemplo, de políticas fiscais, que é um tema que hoje a gente sabe, que políticas fiscais têm um grande impacto para justamente redução de acessibilidade, então de menor estímulo ao consumo e de também estímulo à cessação, por exemplo, seja do tabagismo, seja do consumo de produtos ultraprocessados, quando mais baixo o preço, mais acessível ele é, e principalmente a população de baixa renda, então quando a gente discute políticas fiscais, a gente discute que esses produtos, eles deveriam ser mais tributados, a gente deveria ter mais facilidade de acesso a produtos saudáveis e não a produtos não saudáveis, mas qualquer tentativa de mexer na tributação, existe um lobby fortíssimo para impedir que isso aconteça, e muitas vezes esse tipo de ameaça, se isso acontecer, a gente vai sair do país, a gente vai sair daqui, então esse tipo de coisa a gente observa muito na prática também, e isso dificulta às vezes a busca de uma sociedade então mais solidária, saudável e sustentável, há muitas vezes uma que a gente chama de captura corporativa das instâncias, dos governos e tal. E aqui trazendo para a experiência do controle do tabaco, a gente tem a Convenção 4 como algo bastante inovador, porque ela reconhece a interferência da indústria como o principal obstáculo para adoções de políticas públicas efetivas, porque qualquer medida que a gente adota, mesmo no Brasil, a gente teve a lei antifuma, a gente tem as advertências nos maços, a gente tem a restrição de publicidade, a gente avançou bastante nesse ponto. Só um minuto? Ih, então vou correr. Mas, na verdade, a gente teve tudo isso, mas todas elas são judicializadas, a gente sempre tem uma extrema dificuldade para avançar em cada ponto. E na Convenção 4 isso foi reconhecido claramente, tem um artigo específico que fala sobre isso. Aqui eu trouxe só alguns outros materiais que mostram essa questão de que essa prática não é adotada somente pela indústria do tabaco, por outras também, e aqui um alerta de que essas indústrias de produtos nocivos, elas tentam se aproximar da área da saúde hoje como parte da solução. Então você tem produtos reformulados para parecerem mais saudáveis, aqui a gente tem a indústria do tabaco, algo inimaginável, tentando participar de congressos de saúde ou cooptando agentes de saúde, tal como elas faziam em 1944, para, de alguma forma, tentar legitimar o seu produto. E, infelizmente, aqui alguns exemplos também que nós temos no Brasil, uma faixa de bem-vindos para Filipe Móveis em uma faculdade de medicina, quer dizer, algo que é muito impactante. E toda essa discussão a respeito de conflito de interesses na saúde. Então a prevenção é sempre a melhor política, então sempre melhor prevenir do que remediar. Então aí algumas coisas que são importantes, como a transparência, o afastamento de pessoas que tenham interesses conflitantes, prever a participação dos grupos que serão afetados. Então depois eu posso deixar o material com mais calma para vocês, já que o meu tempo é bem curto. Mas eu queria só me deter um pouquinho nesse slide para falar que algumas coisas extremamente importantes são garantir não só a transparência. transparência é fundamental, mas ela não basta. Eu já vi artigos que falavam que, tendo transparência, pode tudo. Não, não pode tudo. Também é preciso ter coerência em relação à área que você está atuando. Você está atuando em saúde, você não pode se vincular, de alguma forma, a produtos não saudáveis. Isso não vai ser justificável. É claro, a garantia... Será que pode, gente? Eu vou só ler essas frasezinhas. Mas também atentar para os produtos, práticas e políticas. Não é só os produtos. Não adianta pensar só... Ah, então vai ser impossível qualquer tipo de parceria por causa do produto. Mas não é só o produto. Como é a prática? Como é a política dessas empresas? Também é preciso se atentar a isso. Fazer análise de riscos, ampliar a visibilidade do debate sobre o tema. Desnaturalizar práticas que estão aí, que a gente precisa, de fato, começar a problematizar. E discutir as parcerias público-privadas. Que nesse artigo da Vera Costa e Silva, ela fala, que ela até analisa e considera que existem formas de classificar parcerias público-privadas como possíveis, possíveis com ressalvas e impossíveis. E a categoria do impossíveis, ela coloca, por exemplo, as empresas tabaco, armas, bebidas alcoólicas e outras possíveis, por exemplo, alimentos não processados, empresas que promovem esporte, atividade física, possíveis com ressalvas, exemplo é a farmacêutica, que também é preciso ter alguns cuidados, enfim. Então, eu acho que isso tudo só fala a questão da importância da gente ter a participação de todos os setores, mas sempre com todo esse cuidado e essa cautela para a gente não ter uma interferência indevida e acabar não atingindo o objetivo que a gente quer alcançar. Acho que é isso, eu vou parar por aqui, mas vou deixar o material, depois quem quiser pode se aprofundar um pouco mais e fico à disposição para perguntas. Obrigada. Mônica, muito obrigada. Obrigada. E aí Tchau.